Olá, internautas! Estamos iniciando a edição de hoje do JMV Esportes, programa apresentado sempre pelo nosso companheiro do setor esportivo, o André Pilo Schroeder. Nesta semana, nosso companheiro acompanha os Jogos Abertos, que são realizados na cidade de Brusque, onde começaram no ano de 1960. E, neste momento, nós vamos falar direto da cidade de Brusque sobre os Jogos Abertos de Santa Catarina, com o nosso companheiro André Pilo Schroeder. Olá, Pilo! Tudo bem? Forte abraço a você, internauta da JMV TV. JMV, voltamos a falar desde a cidade de Brusque, cidade-sede dos quinquagésimos Jogos Abertos de Santa Catarina. Um abraço, além, todo especial para você, que acompanha a programação da JMV TV Esportes, que, semanalmente, às terças e sextas, às 14h30, entra ao vivo para você, com todas as informações esportivas de Timbó e toda a nossa região. Hoje, um programa especial, trazido desde a Central, da Comissão Central Organizadora, dos quinquagésimos Jogos Abertos de Santa Catarina. Estamos aqui, desde o último dia 9 de setembro, acompanhando e informando você, internauta, tudo sobre a participação da Fundação Municipal de Esportes de Timbó e também de todas as equipes da nossa região. Queremos lembrar os internautas que a pontuação apertada na tábua geral de classificação está deixando uma expectativa, criou uma expectativa muito grande pelo título nesses últimos dois dias de competição. Os Jogos Abertos chegam ao penúltimo dia, podendo inverter posições na classificação geral. Essa expectativa está criada principalmente para aqueles municípios que buscam o título geral. O evento, iniciado no último dia 9, na cidade aqui de Brusque, conta com a presença de 86 cidades e mais de 7 mil atletas, e termina amanhã, sábado. Joinville segue na classificação geral, na ponta, com 130 pontos. Mas hoje, quinta-feira, Florianópolis, aliás, ontem, quinta-feira, dia 16, Florianópolis iniciou uma arrancada sensacional em busca do bicampeonato, pulando de terceiro para o segundo lugar e se aproximando dos joinvilenses na pontuação. Os representantes da capital agora somam 125 pontos, enquanto Blumenau está em terceiro lugar com 91. Daqui a pouquinho vamos especificar exatamente a colocação geral de mais agregações e mais municípios que estão participando. Mas essa é a situação de momento com relação aos principais pretendentes ao título dos Jogos Abertos. Até o momento, foram entregues 23 dos 41 troféus em disputa. Nesta quinta-feira, saíram mais 7 troféus, sendo que Florianópolis garantiu 3 deles, na modalidade de natação e tênis de mesa, e também ainda no tênis de campo. Os demais títulos ficaram com o Joinville, no Karatê e na natação masculina. Blumenau ontem ganhou o Karatê feminino e Concórdia ficou com o troféu do tênis de mesa masculino. Hoje, sexta-feira, dia 17, o dia está repleto de decisões aqui em Brusque. O futsal da primeira divisão, por exemplo, está reunindo as equipes de Capivari de Baixo e Blumenau. Estão jogando nesse exato momento na Arena Brusque, na belíssima Arena Brusque. As duas equipes já estão garantidas na divisão especial do próximo ano. Outra decisão que está acontecendo aqui no Clube Esportivo Guarani é o vôlei de praia. O vôlei de praia que teve no dia de ontem a desclassificação das duplas de Timbó. As semifinais, hoje cedo, já definiram que Florianópolis e Joinville vão decidir o naipe masculino. E Itajaí, que ontem derrubou o Timbó, acabou perdendo para Joinville agora cedo. E essa modalidade tem a sua definição daqui a pouquinho lá no Clube Guarani. No handebol masculino, o jogo decisivo está programado para as 20 horas no ginásio Santos Dumont. E terá Florianópolis e Chapecó. O vôlei masculino promete uma partida eletrizante entre Florianópolis, que terá alguns dos tetracampeões da Superliga pela CIMED, enfrentando a Blumenau. Ainda serão decididos os troféus de Bocha, Bolão 16 e xadrez masculino, além do tiro armas longas. Portanto, um dia realmente muito movimentado aqui nos Jogos Abertos. Lembrando que, exatamente as outras disputas, seguem até amanhã, o último dia de competições. Como é o caso do futebol, do futsal, da divisão especial, do futsal feminino, do handebol feminino, vôlei também feminino, além da ginástica rítmica, ciclismo e do atlo. Com relação à Fundação Municipal de Esportes de Timbó, hoje, cedo, nós tivemos a participação do Bolão 16 feminino, que infelizmente não conseguiu passar por Blumenau, perdendo o jogo da semifinal por 1.426 a 1.353. Portanto, o Timbó, que vinha bem na partida, até na quarta, na quinta, atleta, vinha com 40 pinos de diferença, acabou caindo de produção nas duas últimas atletas e acabou perdendo o jogo por quatro palitos e acabou perdendo a oportunidade de buscar o ouro dos Jogos Abertos. O adversário de Blumenau será Itajaí, que também passou por Indaial. Indaial também teve uma participação, uma performance muito aquém das suas possibilidades, hoje cedo aqui no Paissandu, quando perdeu para Itajaí por 1.426 a 1.353. Nesse exato momento, já estão nas pistas do Clube Esportivo Guarani, Timbó e Indaial, jogando a medalha de bronze e daqui a pouquinho, na sequência, Blumenau e Itajaí vão tentar o ouro desta modalidade. Lembrando que no ano passado, nós tivemos exatamente a participação de Timbó e Indaial na decisão do Caneco. E esse ano, infelizmente, as duas aglinações não conseguiram repetir a performance, o feito, e acabaram decidindo apenas o bronze. Menos mal que ambas as equipes vão conseguir pontuar e melhorar a performance das fundações municipais, das respectivas fundações municipais, com no tocante a classificação geral, que daqui a pouquinho, nós estaremos focalizando exatamente no próximo bloco. Portanto, aí a presença de Timbó, do técnico Renato Lenge, contra Indaial, nesse momento, no Clube Atlético Paissandu. Queremos lembrar que o bolão masculino, 16 de Timbó, acabou ficando na quarta colocação, também nas mesmas canchas em competição encerrada, já nos primeiros dias aqui dos Jogos Abertos de Santa Catarina. São exatamente 14 horas, mais 41 minutos. Nós vamos a um rápido break comercial e retornamos em seguida desde Brusque, a cidade-sede dos 50º Jogos Abertos de Santa Catarina.